Bom dia turmas do sétimo ano. Hoje nós vamos estudar, na matemática, medidas de capacidade. Vamos entrar nesse universo das grandezas e especificamente vamos estudar capacidade, bem como os instrumentos e as unidades de medida para aprendermos a medir a capacidade. Então, você sabe qual será o nosso conteúdo a ser estudado, acabei de falar, capacidade. Bom, iremos discutir sobre medidas de capacidade, suas grandezas, instrumentos e as unidades de medidas. Você já ouviu falar nisso? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar no Ensino Fundamental 1, recorrente na matemática. Você já ouviu falar em capacidade? Que tal observarmos o que o dicionário afirma? Então, segundo o Aurélio, pessoal, capacidade é um volume ou âmbito interior de um corpo vazio. Então, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, ele é um recipiente, tá certo? E dele, cabe ali, tem um volume máximo ali, tipo um refrigerante de 2 litros, então um volume de 2 litros. Então, ele tem uma capacidade para 2 litros de refrigerante ou 2 litros de água ali dentro ou de qualquer outro tipo de líquido. Então, a capacidade é isso, é um volume ou âmbito interior de um corpo vazio. Como esta definição, você já deve ter pensado em algum recipiente em que cabe um certo volume, né? Como, por exemplo, copo. Um copo tem um volume, geralmente de 150 ml, depende do tamanho do copo, né? Será que há algum recipiente em sua cozinha que lembra essa definição aí do Aurélio, né? Que é esse dicionário? Com certeza, né, pessoal? Então, aqui tem um exemplo de recipientes aí, ó, garrafas de vários tamanhos, tamanhos distintos aqui, grande, médio, pequeno, tá? Então, a partir dessa imagem abaixo, podemos perceber vasilhames que têm suas respectivas capacidades, né? Tem tamanhos variados aí, tem capacidades também variadas. Viu como as capacidades estão bem próximas da nossa realidade? Então, capacidade você consegue observar em qualquer lugar. Caixa d'água. Olhou pra cima, tem uma caixa d'água na casa? Tem uma capacidade ali, né? Tem uma capacidade volumétrica naquela caixa d'água. Não está nos rodeando isso. Agora chegou a sua vez de se reunir, né? Com aqui um texto, obviamente. Mas não é obrigatório porque não podemos nos reunir agora por conta da Covid, né? Mas você pode observar, observar recipientes, observar vasilhames, né? Ou como queiram chamar, observar a capacidade de cada um desses objetos. E você pode anotar isso daí pra comparar. Tá? Vamos ler agora uma definição da Wikipédia, né? A respeito de grandeza, tá, pessoal? Então, uma grandeza, também conhecida como quantidade. Grandeza ou quantidade é a mesma coisa. É o conceito que descreve qualitativa e quantitativamente, ou seja, qualidade e quantidade, as relações entre as propriedades observadas no estudo da natureza. No seu sentido mais amplo. Uma grandeza descreve qualitativamente um conceito, porque para cada noção diferente pode haver, pelo menos, em princípio, uma grandeza diferente e vice-versa. Uma grandeza descreve quantitativamente um conceito, porque o exprime em forma de um binário de número e unidade. Logo, grandeza é tudo aquilo que envolve medidas, tá? Então, tudo que você puder medir, nós podemos chamar isso de grandeza. Ok? Vamos discutir um pouco mais sobre a grandeza, tá? Então, aqui, ó. Aqui tem um exemplo, né? Então, nós temos um vasilhame de 2 litros, né? Se temos um vasilhame de 2 litros de refrigerante, tá? Vamos pensar. Um vasilhame de 2 litros de refrigerante. Quantos copos de 200 ml podemos encher? Vamos parar para pensar agora. São 2 litros, tá certo? 2 litros de refrigerante. E eu tenho copos de 200 ml. Eu posso preencher quantos copinhos de 200 ml se eu tenho uma garrafa de 2 litros? Vamos pensar aí, pessoal. Bom, e se os copos descartáveis tiverem capacidade de 250 ml? Tá? Quantos copos encheríamos? Observe. 250 ml. 250 ml com mais 250 ml já dá 500. Certo? Então, mais de 2 copos desses já vai dar 1.000. Então, 4 copos equivale a 1 litro. Ok? Então, se você bota mais 4 copos, você vai ter aí 8, um total de 8, que vai dar 2 litros. Tá vendo que não é tão complicado, né? Dá para se fazer muita coisa com isso. Então, resolva esse desafio. Tente responder agora o iniciozinho, que é para 200 ml. Então, no exemplo anterior de capacidade de bebidas, podemos pensar mais um pouco e observar que, nesse sentido, que um grupo de buffet, buffet é para servir, né? Servir bebidas, servir em festas e você contrata um buffet para poder servir aos convidados, né? Servir bebidas, comidas. Buffet organiza com seus colegas garções, organiza com seus garções para uma festa contratada por um cliente. Primeiro, se pensa na quantidade de pessoas, o público-alvo. E, em seguida, se pensa na quantidade de bebidas que deverá ser consumida. Você havia pensado nisso? É claro, né? Vamos supor que você vai para uma festa de aniversário. E, para essa festa de aniversário, nós vamos supor que você vai fazer essa festa, tá? E, para essa festa de aniversário, você chama 30 pessoas para a sua festa de aniversário. Você tem que programar, né? Tem que ter, para 30 pessoas, a quantidade de bebidas, refrigerantes e sucos, né? Que você vai servir, porque senão pode sobrar muito ou, então, pode faltar. Então, esse estudo tem que ser feito, né? Aí entra o estudo da capacidade, né? Para servir refrigerante, servir suco, por exemplo, né? Bom, então, perceberam que capacidade está no nosso dia-a-dia? Então, existem outros exemplos que nós podemos citar, além desse que eu citei do garçom, né? Aí, você pensa em alguns exemplos de medir, de capacidade, tá? Que a gente pode utilizar, né? Grandezas e tal. Lata de óleo, tem tanta coisa para se observar. E quanto aos instrumentos, quais podemos citar? Instrumento para medida, tá? Para poder medir a capacidade. E a capacidade dela pode ser medida. Você já pensou em algum? Será que em sua casa existe algum instrumento de medida de capacidade? Caso positivo, quais seriam? Faça uma lista desses instrumentos e discuta com os seus colegas. Nesse caso, tem que ser via WhatsApp, tá? Pessoalmente, vocês não podem fazer isso. Mas existe algum instrumento que serve para medir a capacidade de um recipiente? Então, podemos pensar em vários instrumentos de medida de capacidade. Assim como os vasilhames de água mineral. Por exemplo, um vasilhame de água mineral, um botijão de água mineral, tem 20 litros. Então, eu sei que esse botijão tem 20 litros. Eu posso usar para medir alguma coisa. Se eu quiser usar a metade, a metade é 10 litros desse botijão. Se eu quiser usar um quarto desse botijão, um quarto desse botijão são 5 litros. Porta de margarida, refrigerante, refrigerante de 2 litros, refrigerante de 1 litro. Se eu quiser medir a água, eu posso pegar um litro de refrigerante, uma garrafa de 1 litro e medir de 1 em 1 litro, por exemplo. Ou 500 ml, que é a metade de 1 litro. Latas de óleo, tudo serve para medir, pessoal. Seringa, por exemplo. A seringa de injeção. Se você observar, a seringa é graduada. Ela tem aqueles tracinhos com os números em ml. Ali é uma graduação para você poder controlar a quantidade de medicamento que cabe dentro de uma seringa, por exemplo. Então, é um instrumento que serve para medir. Capacidade, né? Bom. Virem que pertinho de sua casa, no supermercado, temos vários produtos que comportam capacidades e medidas. Se você entrar no supermercado, você tem ali pote de margarida, você tem lata de óleo, você tem refrigerante, né? Então, tudo ali tem medição. Veja que tudo está em ml ou então em litros, né? Bom. Agora que você fez só, é que nós estudamos mais sobre isso, né? Vamos fazer uma reflexão sobre nossos direitos, tá, pessoal? Aqui se refere, como eu falei, do garrafão, né? Garrafões de água, né? Existem direitos sobre esses garrafões que nós temos, né? Então, aqui, ó. Vamos observar um texto sobre nossos direitos no que se refere aos vasilhames de água mineral. Os estabelecimentos comerciais de Porto Velho é um município que vende garrafões de água mineral e se negarem a trocar os vasilhames com mais de três anos de validade serão autuados pelo órgão responsável pela fiscalização. Os consumidores que passarem por esse constrangimento devem buscar o auxílio do órgão para a resolução do problema e muitas denúncias já estão sendo registradas e fiscalizadas pelo PROCON, que é o órgão que é responsável pela fiscalização. A portaria número 387 barra 2008, portaria é uma lei, tá, a ser cumprida, né? Do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia. Aí tem uma sigla para esse nomão aí. É o DNPM MME, de 23 de setembro de 2008. Então, ó, essa regra foi promulgada em 2008, tá? Essa portaria, por isso que é de 2008 aqui, ó. É quando ela foi publicada. Que estabelece as normas para a substituição dos vasilhames antigos por novos, com prazo de validade a serem seguidos pelas indústrias de água mineral. Dentre eles, o material a ser utilizado determinado. Além de impor validade para o vasilhame, a portaria do DNPM estabelece uma série de padrões no garrafão e a necessidade de impressão da data, tem que ver com a impressão da data de fabricação, né? E de validade do produto. Porque a água, pessoal, não só o vasilhame, mas a água também, ela perde a qualidade. É por isso que tem que ter prazo de validade. Para se adaptar a essas mudanças, indústria, comércio e consumidores, que somos nós, tiveram o prazo de um ano, desde 2008, né? Os prejuízos não podem recair sobre os consumidores, que só estão cumprindo com as determinações da portaria. Como a obrigação é dos fornecedores, os revendedores também não podem ser lesados e devem buscar meios jurídicos para garantir os seus direitos, de não arcarem com os prejuízos. A orientação é que as pessoas busquem seus direitos, sejam os consumidores ou os revendedores, em cada órgão competente. As medidas serão tomadas para garantir os direitos dos consumidores, levando-se em conta o artigo 6º, inciso 6º, do CDC. CDC é a sigla para Código de Defesa do Consumidor, tá? É o CDC. Que trata dos direitos básicos do consumidor. Outra orientação importante é que os consumidores procurem trocar os garrafões sempre no local onde efetuaram a compra e também tenham a nota fiscal do produto para facilitar a atuação do órgão. Conforme a portaria do DNPM, após o dia 30 deste mês, os revendedores ficam obrigados ainda a trocar os garrafões fabricados em 2004, até o dia 30 de novembro. Os fabricados em 2005, até 30 de dezembro. E os de 2006, até 31 de janeiro. Isso tudo aí já está resolvido, né? Porque isso aí foi uma lei de 2008, nós já estamos em 2021, né? Mas isso aí é para vocês entenderem como é que funcionam as leis um pouco, né? A respeito do Código do Consumidor. Bom, então havia eu pensado antes nesse nosso direito que temos sobre os vasilhames de garrafões de água mineral, que nos garante a troca dos vasilhames. Agora, em sua comunidade, você usa água mineral ou é só água de torneira? Quais procedimentos você utiliza para ter água potável? Água potável é água de beber, né? Nós sabemos que a água de torneira, você não deve consumir ela diretamente, né? Para você beber água, se não tem um filtro, se não está usando água mineral, então você primeiro tem que ferver a água, tá? Ferver a água, deixa ela esfriar. E quando ela esfriar, você bota na geladeira ou então você já pode beber ela natural, tá? Mas depois de fervida ou filtrada. Ok? Bom, agora chegou o momento de observar as unidades de medida. Pessoal, nós temos que, vocês viram que a capacidade, ela pode ser medida por instrumentos, né? Nós podemos medir a capacidade de um vasilhame, por exemplo, né? E aí, nós utilizamos alguns recursos para isso, dentro da matemática, ok? E está aqui esses recursos, né? Nós utilizamos como a unidade fundamental, né? Para medir a capacidade, nós utilizamos o litro. Então, está aqui, a unidade fundamental é o litro. E a gente representa com um L, né? Que é o litro. E a unidade fundamental, se você divide por 10 os números, né? 1, você divide por 10, aí a vírgula está aqui e ela se desloca uma casinha para a direita. Sempre que você divide por 10, ela desloca uma casa para a direita. Então, aqui, ó, quando você divide 1 litro por 10, você vai ter 1 decilitro, que é 0,1. A vírgula andou... Opa, não. A vírgula andou uma casa para a esquerda, tá? Então, a vírgula anda para a esquerda, você tem o decilitro, certo? Se você divide por 10 mais uma vez, aí você vai ter o centilitro, que é a centésima parte do litro, tá? Então, vai dar 0,01. Andou mais uma casinha, ó, para a esquerda. E se você divide por 10 de novo, você vai ter 1 mililitro, que é a milésima parte do litro, 0,001, ok? A mesma coisa acontece se você multiplica por 10, tá? Se você multiplica 1 litro, multiplicar 1 litro por 10, sempre por 10, tá? Ou divide, ou multiplica. Se você multiplica por 10, aí é só pegar o 0 do 10 e acrescentar aqui, ó. Aí vai dar 10, nesse caso, 10 decilitros, né? Ah, um detalhe. É, decilitro é DL, centilitro a gente representa como CL e mililitro representamos como sendo 1 ML, tá? Como sendo ML. O decilitro a gente representa ele por DAL, ou DAL, né? 1 decilitro equivale a 10 litros. Se você multiplica por 10, esse 10 vai dar 100, tá? Então, 100 litros equivale a 1 hectolitro. 1 hectolitro é igual a 100 litros. Se você multiplica por 10 de novo, aí você vai ter mil. É só acrescentar mais um zero, vai ter mil litros. Mil litros equivale a 1 quilolitro. Portanto, 1 quilolitro é igual a 1.000 litros. Então, esses são os múltiplos e os submúltiplos da unidade fundamental, que é o litro, ok? E com essas informações a gente pode fazer já um monte de calculos aí pra começar a praticar, tá? Então, vejam que cada unidade é 10 vezes maior, como eu mostrei pra vocês, que é a unidade imediatamente inferior, certo? E aqui nós temos umas relações, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? 1 ML, que é 1 mililitro, equivale a 1 centímetro cúbico. E 1 quilolitro equivale a 1 metro cúbico, ok? Então, essas relações são interessantes e importantes para começarmos a fazer cálculos com capacidade, tá? Vamos observar aqui alguns exemplos, né? Então, vejam só esse exemplo 1 aqui. Se você tem 10 litros, se eu tenho 10 litros, quantos ML tem esta quantidade? Ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho 10 litros, quantos ML tem essa capacidade? Então, aqui, ó. ML é mililitros, tá? Então, aqui, vamos lá. Se em cada litro temos 1.000 ML, veja que 1 litro equivale a 1.000 ML. E se eu tenho 10 litros, então é só você pegar o 10 e multiplicar por 1.000, tá? O que vai dar o quê? 10.000 ML, certo? Então, 10.000 ML é a mesma coisa que 10 litros, ok? É só você multiplicar o litro pelo ML, tá? Porque cada litro equivale a 1.000 ML. Ok, pessoal? Então, um outro exemplo, olha só. Isso aqui é uma questão de doença, né? Vamos supor, é para medicamento. Então, se uma criança toma 5 ML de remédio por cada 8 horas, então esta criança tomará 15 ML por dia. Aí, por que isso, né? Aí, temos que observar o seguinte, ele está falando em horas. Estamos relacionando capacidade com hora, com tempo. Então, quantas horas cabem em um dia, né? Nós sabemos que em um dia cabe 24 horas. Ou seja, 3 vezes 8 dá 24. E essa criança toma 5 ML de remédio a cada 8 horas. Ou seja, ela toma remédio 3 vezes ao dia. 8, com mais 8 dá 16, ela toma de novo. 16, ela toma de novo. E quando for com mais 8 dá 24, que fecha um dia, ela toma de novo. Então, ela toma 3 vezes ao dia. Portanto, ela toma, essa criança, toma 3 doses de 5 ML. Ou seja, ela toma 15 doses por dia, né? Tendo um dia 24 horas, né? Logo, serão dadas 3 vezes ao dia da medicação. Então, este é um controle que devemos ter, né? Ao medicar alguém de nossa família ou nós mesmos. Lembrando que a ingestão de remédio, viu pessoal? Só deve ser feita com ordem e orientação de um médico, é claro, né? Aqui um outro exemplo. Vamos agora pensar em algumas medidas. E você deverá informar qual a melhor opção de unidade de medida para os recipientes a seguir. A gente vai usar o que? ML, vamos usar litro, decalitro, hectolitro, né? Mililitro. Então, uma piscina, por exemplo. A piscina a gente usa geralmente o litro, né? A capacidade em litros. Uma bacia, né? Bacia também, a gente usa litro. Um recipiente de colocar remédio, geralmente é medido em ML. Garrafa de vinho. Garrafa de vinho também geralmente vem em ML, né? Não sei se seja uma garrafa grande já de um litro e tal. Aí já descreve de outra forma. Garrafa de refrigerante. Pode ser em litro, pode ser em ML. Um aquário geralmente é em litros. A seringa geralmente vem em ML, né? Caixa d'água, né? Você tem caixa de mil litros, né? O pessoal sempre mostra a capacidade bem grandão, né? Que eles escrevem na caixa d'água. Também em litros. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer uma pequena atividade a respeito disso, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.